Olá pessoal, estamos novamente com maldita politicagem, estou novamente acompanhado do meu companheiro de guerra aqui, Luiz Domingos, tudo bem Luiz? Tudo bom Ale? Saudações a todos, precisamos começar agradecendo o apoio que recebemos com os primeiros episódios, alguns já nos seguindo nas plataformas de podcasts ou no Instagram, dizer que a gente ainda não tem Twitter e algumas outras plataformas de redes sociais, porque a maldita politicagem Company ainda não tem pernas, braços para tocar tanta coisa, mas em breve nós teremos e vamos entrar nessa terra de ninguém que é o Twitter. Por enquanto, caso vocês queiram nos enviar comentários, sugestões críticas, interajam pelo Instagram ou enviem e-mail para o mpoliticagem arroba gmail, no Instagram você pode comentar nas publicações ou mandar direct, já que vocês usam direct para falar com os contatinhos, vocês também podem usar para falar com a gente a respeito dos nossos conteúdos. Hoje o menino está todo merchan, então... É isso aí, também tem que convidar, a gente tem mencionado os estudantes, mas também a gente espera interagir bastante com professores dos temas de ciências sociais, de história, de serviço social, de todas as áreas afins que possam querer discutir alguns assuntos que eles deixam em sala de aula, enfim. Esses seriam os avisos iniciais. Bom, estão todos convidados então. Hoje o tema que nós vamos discutir é algo que coloca no problema central o surto, possível surto que a sociedade pode ter em resposta a algum movimento social, em algum movimento juvenil, é o conceito de pânico moral. Então, no primeiro bloco a gente vai definir o que é esse conceito e outros conceitos de irmãos que ajudam a entender o que é esse pânico moral. Como de costume, no segundo bloco a gente faz uma discussão, problematizando, trazendo questões mais polêmicas. E por fim, no terceiro bloco, trazemos histórias, trazemos alguma discussão um pouco mais leve para memorizar na cabeça de todos os ouvintes todo o conceito aqui trabalhado. Fica com a gente. É isso, vamos que vamos. Então, Luiz, no segundo episódio do Maldita Politicagem a gente discutiu muito quanto aos limites da liberdade de expressão naquela semana, inclusive com aquele episódio do Flow Podcast, Infeliz, e a gente falou muito sobre como os limites que a liberdade de expressão tem e como a consciência coletiva ou a moral vigente em nossa sociedade é um instrumento de limitação do rol e das intensidades das coisas que nós podemos fazer e dizer. Como a sociedade nos freia mais ou menos. Isso. Entretanto, a moral coletiva tem um outro lado. A gente pode cair numa outra armadilha que é como a moral vigente em nossa sociedade pode bloquear novos comportamentos e novos valores, que também são importantes da transformação por uma nova sociedade, novos valores de novas gerações, também é um empecilho importante de ser discutido aqui. Estamos falando principalmente da ideia de pânico moral presente na obra do sociólogo inglês Stanley Cohen. É muito legal a sacada do Cohen, já que ele pega essa ideia do pânico, que todo mundo sabe mais ou menos o que significa, do ponto de vista individual, que é um medo súbito, pavor de algo, né? E o pânico moral, ele é um pavor não individual, mas sim coletivo, por algo supostamente perigoso, ameaçador. E ameaçador ao quê? Ameaçador aos padrões de comportamentos vigentes naquela sociedade. Então, novos comportamentos ou comportamentos que existiram no passado, mas reaparecem repentinamente, são apontados como perigosos, colocando em risco os padrões, colocando em risco a própria existência daquela sociedade. Só para começar já a ilustrar para o nosso ouvinte, o estudo do Cohen é sobre os rockers e os mods, dois grupos, duas tribos urbanas da Inglaterra, vinculados, para quem nunca ouviu falar dos moders e dos rockers, existe uma vinculação dos mods, principalmente, por exemplo, com a banda The Who e com Rolling Stones. Então, eram tribos urbanas da juventude, principalmente... Anos 60? Anos 60, no meio dos anos 60, que traziam novos comportamentos para uma Inglaterra que é bastante puritana e tradicional. Então, essa juventude já trazia o consumo de drogas, prezava por uma vida mais libertária, enfim, muitas coisas que eram contra a moral vigente da Inglaterra da época. Então, já ilustrando aqui, já adiantando um pouco da nossa discussão. Vale mencionar que esse trabalho pioneiro do Cohen inspira o uso da ideia de pânico moral para outros grupos, outros distúrbios, entre aspas, sociais. Mas a questão inicial é como que ele começa? Como que se dá o pânico social? A gente pode pensar que o responsável é o grupo, o grupo que traz essa novidade, mas não é. O ponto de partida do pânico moral se dá por meio da ação dos empreendedores morais, conforme os termos dele, que são os porta-vozes dos valores dominantes, a mídia, ele explora muito a mídia, os padres, os pastores, os juízes, os políticos, aqueles que têm posições dominantes, privilegiadas na sociedade e não querem que a sociedade mude. Ou seja, para entender o surto, não se trata de olhar para aqueles que causam o surto, a princípio, mas de olhar para quem está surtado. Isso, exatamente. Não se deve olhar para o objeto do surto, o novo comportamento, mas sim quem está surtado. Para entender sociologicamente. E aí, para fechar o conceito, esse alvo do pânico, os mods ou os rockers ou depois o funk no Brasil, ao passar do tempo, à medida em que essa interação entre os moradores, os moralistas, os empreendedores morais, e a novidade vai se dando, a tendência é que esses novos comportamentos sejam assimilados e aí esses grupos que foram demonizados se transformam naquilo que eles chamam de demônios folclóricos, coisa do passado, que naquela época era uma coisa feia e com o tempo deixou de ser. Demônios folclóricos que simbolizam de alguma forma também, que criam um imaginário sobre aquilo que foi no passado. Exato. Como se fosse o vampiro do Dráculo. Isso. Então é isso. Então esse é o primeiro bloco, agora no segundo bloco, vamos... Vai ter que cortar, hein? Então no segundo bloco, a gente vai para as controvérsias. A partir dessas definições básicas, iniciais, a gente pode ir especificando, ir olhando por dentro. Como então que se desenvolve esse negócio, esse pânico se desenvolve, o japonês? Japonês. Japonês. Já tenho um preconceito aqui. O Stanley Cohen, que é o autor que a gente está se baseando, ele fala muito sobre o papel fundamental que a mídia cumpre na divulgação desse pânico moral na sociedade. Obviamente que não é só isso, mas vai dizer ele que os grandes canais midiáticos são fundamentais nesse processo. E ele vai dizer que esse processo todo da mídia fundamentar e depois transformar isso numa coisa mais popularizada passa por três etapas. A primeira, um processo de distorção daquilo, onde, por exemplo, usar o próprio exemplo utilizado pelo Cohen, do estudo dele, os mods e os rockers, duas tribos urbanas. Então nós temos, por exemplo, os mods e os rockers lá em Brighton, na cidade da Inglaterra, que é uma cidade onde eles se concentravam. E quando o jornal ia cobrir a concentração deles, havia uma distorção de quem eram essas pessoas, uma generalização muito grande de como se vestiam, de como se comportavam, o que faz, o que caracteriza essa primeira fase. A segunda fase, depois de distorcer, os jornais faziam uma espécie de previsão. Ou seja, os rockers e os mods vão estar ali presentes na praia e qualquer dia desses pode surgir uma pancadaria, que pode ser o seu filho que está ali no meio, enfim. E num terceiro momento, depois de tudo do pico do movimento, existe um terceiro momento que é o de simbolização ou de assimilação cultural e social, onde aquele movimento deixa uma espécie de marca na sociedade, mas ele já passou, ele não corre mais. A caricatura se dá no 2 para o 3, no passo 2 para o passo 3 seria isso, né? Isso, né? A caricatura já está na cabeça de quem está falando desde o passo da distorção, mas socialmente ela dá a cidade entre o passo 1 e o 2. E nós podemos também colocar como exemplo o nosso episódio sobre o samba, né? O samba, para a gente testar aqui o modelo de análise, ele passa exatamente por essas mesmas 3 etapas. Então o samba, ele era a coisa, no primeiro etapo de distorção, ele era visto como coisa de malandro, uma coisa vulgar, pelos grandes canais midiáticos brasileiros. Depois se passa por uma previsão, né? Meio caricata sobre a coisa. A previsão de que o seu filho poderia cair naquela malandragem, poderia cair num ambiente depravado e num terceiro momento o samba vira um símbolo cultural, né? Explorado muito pelos canais políticos do país. E eu acho que vale a pena explorar um aspecto em relação a outros tipos de medo que a sociedade constrói, que é diferente. O pânico coletivo é diferente de uma crise econômica, por exemplo, ou de uma catástrofe natural, né? De um terremoto, quando os países têm terremotos e tal. Porque esse medo de uma crise econômica, vamos pegar a crise econômica que é mais palpável para a gente, que a gente está no meio de uma, né? A crise econômica é um medo muito realista. As pessoas sentem no bolso. Elas têm medo de não conseguir pagar as contas, medo do despejo. E esse medo é muito fundamentado pela deterioração do orçamento do indivíduo, né? O pânico moral, ele não é nem um pouco parecido, porque ele não é realista, desse ponto de vista. Ele não é racional, assim. Ele é primeiro um fantasma, assim, né? Isso. Ele é uma coisa um pouco ponderada, né? Ele está nessa coisa de um estereótipo do que vai ser aquele mal simbólico, né? Os jovens violentos, os olezinhos, né? Ah, os olezinhos. Os olezinhos. Então, você cria esses demôniozinhos da sociedade que, no final das contas, são praticamente inofensivos do ponto de vista da mudança do status quo, né? Então, eu acho que é um medo, nesse sentido, um medo completamente moral mesmo. Não é ponderado, não é baseado. É um pânico, um tilt que não tem a ver com uma reflexão. Tanto que, no primeiro bloco, a gente falou, você não olha para entender direito o pânico moral, você nem olha para os rolezinhos. Você olha para quem se pronuncia apavoradamente sobre os rolezinhos, né? E quando é bem sucedido, né? O pânico moral, ele consegue fortalecer uma reação, por exemplo, da polícia, que pode ser visto como um exemplo de controle social, né? Outro conceito clássico da sociologia. Então, as leis, a polícia, todas essas ferramentas de controle social acabam agindo com maior hostilidade contra grupos vistos como desviantes, né? Fora do padrão social. Com muita frequência, grupos marginalizados, né? Isso. Não sempre, não sempre, mas com muita frequência, né? E aí, os exemplos, também para a gente ampliar o horizonte, os autores mencionam que a bruxaria era vista na Idade Média como um tipo de... os empreendedores morais, a igreja falava que aquilo era uma aberração, mas também recentemente, no século XX, né? As comunidades gays, o feminismo, o comunismo agora no Brasil, realmente acreditam nisso, né? E o nazismo? É, aí o nazismo acho que é um pouco diferente, não? Porque aí, como que a gente estava falando e debatendo, ele visa... o nazismo é um projeto de reestruturar a sociedade, não é de refundar a sociedade. Ele não é uma contenção de uma mudança, apenas, né? É, o Cohen vai dizer que o nazismo, ou políticos radicais como um todo, ao ser uma ameaça à grande estrutura social, ele reside em outro nível de ameaça, não só uma ameaça moral mais bem delimitada, mas uma ameaça a toda a sociedade, com uma supermoral da sociedade sendo ameaçada. Então é isso, vamos para o terceiro bloco. E a pergunta de sempre, então, Luiz Domingos, nós podemos dizer que o pânico moral é maldito ou não? Aqui não tem jeito, Adê, não tem jeito. Vai dar uma de isentão, me chamou de isentão, você ouvinte que quiser lá dar uma conferida no nosso trailer, ele chamou de isentão. Eu não gosto, mas aqui não tem jeito, aqui não tem o que dizer, não tem... vai acontecer, é inevitável, mas esse tipo de interação, ela é inerente a qualquer grupo social, qualquer grupo social. Você tem sempre uma parte propondo mudança, ensejando mudança e o outro tentando segurar isso. Essa relação entre o controle moral e o desafio da moral é uma dinâmica permanente da sociedade que dita, inclusive, o ritmo da reprodução ou da mudança da sociedade. É como se fosse um cabo de guerra. Você vai ter sempre, em geral, os grupos dominantes tentando puxar para a contenção, para a manutenção de como as coisas são e os grupos marginais ou jovens ou imigrantes levando para a mudança. Eu não vou ser isentão dessa vez não, tá? Você que me acusa disso. Eu não acredito. Mas, para mim, se me perguntar se o pânico moral é bom ou é ruim, por exemplo, se o pânico moral for o nazismo, claro que é bom ter pânico moral mesmo. Agora, se o pânico moral estiver narrando liberdade homoafetiva, para mim, aí não vai fazer sentido. Então, o que a gente quer dizer com isso é que essa coisa de pânico moral, na verdade, é um conceito que não deve ter lados. Assim como a maioria dos conceitos de sociologia, ele é uma lente para a gente enxergar a realidade social, para a gente diagnosticar movimentos sociais. Só deixa eu pontuar uma coisa para complementar, porque como a gente vive na época de muito negacionismo, é importante pontuar que o pânico moral não é isso. Originalmente não foi pensado assim pelo autor. Sim. Ele é uma manifestação de um medo genuíno. O negacionismo é uma invenção oportunista de muitos líderes políticos para poder criar um medo e, com isso, gerar dividendos políticos para si. Gerar voto, gerar poder. É, o conceito original do Cohen é uma crítica ao moralismo, na verdade. Sim, então, mas o moralismo existe, quer queira, quer não. Nós, os antimoralistas, podemos, enfim, não gostar, mas ele vai existir. Agora, o negacionismo é um produto do oportunismo político puro e simples da disfarçatez escancarada. É malandragem no limite. É possível que o negacionismo se aproprie do pânico moral, né? Mas não só a mesma coisa, é importante definir isso. Mas e aí, a tarefinha de casa que o senhor fez? Tem, tem. Eu vou confessar para você que para mim está escasso a historinha para esse episódio. Qual a história, então, para o nosso vídeo? A história é a seguinte, lá para idos de dois mil e pouco, começo do século XXI, século XXI faz quase 20 anos, e a minha família se reunia muito, quase todas, ou toda, lá no interior do Paraná, Querença do Norte, na casa da minha avó, da minha tia, da minha mãe. Você vai mandar um abraço para eles? Não, Querença do Norte, ela está para o noroeste do Paraná, assim como a Grécia Antiga está para o ocidente, né? Ela é a base filosófica do noroeste do Paraná. E a gente ia para lá beber dessa fonte, dessa filosofia lá. Todos os primos vinham, gente de outros estados, gente de tudo que é cidade, e se juntavam lá para estudar Dostoiévski, estudar latim, estudar rótulo de garrafa, bastante. E tinha um desses indivíduos que estavam lá conosco, pertencentes a essa família, estava puxando o fumo do capeta, bastante, assim, o cigarro da paz. E achava que estava disfarçadão, que ninguém estava percebendo. Mas, claro, alguém percebeu, alguma tia percebeu e meteu a boca no trombone. Está desestruturando a família, está desencaminhando da vida, vai se perdendo a vida, vai cair. Vai cair num vício sem volta, etc. E o alvo, o demônio folclórico da família, ficava meio entre triste e puto, né? Que ele estava sendo alvo disso. E os seus exércitos tinham uma reação ao que as tias reagiam. Está em crise de abstinência, tá, 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 tá. Então, essa história maravilhosa, divertida hoje, na época, a gente solucionou a parte fraca da situação ali, a gente solucionou botando panos quentes, e ao longo dos anos, esse assunto voltava de modo muito mais racional. A gente tentou conter aquele choque que a família teve. Então, hoje, a gente dá risada à pessoa, no caso aqui, esse personagem real, não é fictício, inclusive, ele não se desencaminhou na vida. Dessa vez não é o Bill, né? Não, não pode ser o Bill dessa vez, né? Então, foi isso. Lá no rincão do Paraná, teve um pânico moral familiar, no núcleo da família, que ilustra bem, e foi um sarro. Todos os tios, depois, ela chegava nos seus filhos e falou, você está fumando maconha? Então, todo mundo ficou em alerta com isso durante muitos meses. Então, né, com essa historinha direto de Querência do Norte, um abraço para a família Costa, central no nosso papo de hoje. Exatamente. A gente finaliza o nosso episódio. Eu queria, já que você não tem história, você podia revelar para as pessoas, a cidade dele vai falar outro dia, mas, por exemplo, você que é um cara que já gastou um pouco do seu conhecimento musical, fala para a turma aí uma música que você gosta muito, uma das principais músicas desse mundo para você. Principais músicas desse mundo? Eu vou falar que é A Cidade Nação Zumbi. Ô, louco! Aí, é um populismo barato com as pessoas que gostam da música do Nordeste, mas talvez seja. E, além disso, um time de futebol. São Paulo Futebol Clube. Vai te afomentar com São Paulo, rapaz. Com isso, fechamos, então, o nosso episódio. Acompanhe a gente todas as terça-feiras no seu agregador favorito. Comentem no Instagram, comandem mensagem para a gente, se quiser vir e-mail também. O nosso e-mail é mpoliticagem.com. Estamos muito felizes com as respostas que a gente tem tido, né, Luiz? Escrevam para a gente o que quiserem, as sugestões, as críticas. O que quiserem não, porque a moralidade tem limite também. Escrevam para a gente, interajam com a gente onde a gente existe e esperamos vocês nos próximos episódios. É isso? É isso. Abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto. Design e edição de áudio de Fábio Tocumoto. Design e edição de áudio de Fábio Tocumoto. E a edição de áudio de Fábio Tocumoto.